Tá te vendo? Eu não sei... Rafael, vocês trouxeram isso, foi? Vocês tiraram isso de onde, hein? Vocês tiraram isso de onde, hein? Quem é que cai dentro, hein, Rafael? Eu não vou abrir isso não. Pode abrir. Vai lá. Eu não vou abrir isso não. Quem é que cai dentro? Meu filho, abre logo, anda. Vai lá, moça. Vai morrer aí dentro, eu não vou abrir. Rafael, quem é que cai dentro? Quem... Quem é? Gente, vocês trouxeram isso. Vocês... Meu Deus do céu. Podia trazer, meu filho, isso? Ninguém brigou não na hora que eu saí de lá. Vale...